E aí pessoal, aqui quem fala é o Benício e no vídeo de hoje eu vou mostrar finalmente os dinossauros lá, vocês pediram bastante e eu trouxe aqui, então vamos começar o vídeo deixa bastante like pessoal, porque vocês pediram bastante esse vídeo e não tem jeito, vamos ter que deixar like a gente vai começar pelo Dracorex, ele era um dinossauro herbívoro, dá pra reparar, tinha gente que achou que ele era carnívoro, alguma coisa do tipo, mas ele andava de vez em quando em bandos, brigavam para casalar, quase todo o dinossauro faz isso, então vamos para o próximo O Brachiosauro O Brachiosauro era um dinossauro herbívoro, comia topos de árvores, comia as folhas deles Ou seja, esse dinossauro cresceu, esse dinossauro eu acho que era um diplodoco, graças ao tema do Darwin eu acho que é isso Então vamos para o próximo Ele era herbívoro, sim, olha, tá na cara Agora é o pteranodão Ele era carnívoro, comia peixes, insetos e restos de carnes Top não Agora vamos para o irritator O irritator era carnívoro, ou seja, ele comia peixes e restos de carnes E caçava de dinossauros também Olha Eu sou fã de dinossauros Ele é um dinossauro top Top da balada Balada mesmo Agora vamos para o próximo O Barionix Que significa garra pesada Ele era carnívoro, mas comia peixes Ele não tinha dentes fortes ou bastante para poder caçar dinossauros Então ele caçava peixes Então ele caçava peixes, comia peixes Então ele caçava peixes, comia peixes Agora vamos para o Indossucos Ele era carnívoro Ele era um dinossauro top Ele era um top Ele era um dinossauro top Só sei disso Dinossauro top Ele era carnívoro Ele andava em campo aberto, eu acho Eu acho Não estou falando que ele anda Agora vamos para o casmosauro Não sei o que significa Mas quem achava que era triceratops Está errado O casmosauro para você saber que é ele Ele tem uma cabeça triangular e chifres pequenos Aí é o casmosauro top Agora vamos para um dinossauro conhecido como Dimofodon Ele voava e comia Quem não sabe que ele voava Ele comia peixes, insetos e restos de carnes Carnes podres Carnes podres Agora conheçam o Aquilosauro O Aquilosauro era um dinossauro herbívoro Ele era parente do Triceratops Ele era um parente do Triceratops Ele era um parente do Triceratops Como ele é um parente do Triceratops Ele anda em bandos e outras coisas do tipo Então conheçam o... Na verdade vocês já conhecem ele O Triceratops O Triceratops Triceratops significa o que? Lagarto de três chifres Mas esse daqui está com dois Mas não vai ter problema Agora vamos para o próximo Trananão Conheçam o Girafa Titã Esse dinossauro era herbívoro que comia árvores altas, ou seja, ele era um dinossauro que era parente do brachiosauro, do sesmosauro, do supersauro, do ultrassauro e de vários dinossauros. Agora vamos para o próximo, muito próximo mesmo, o anquilossauro. Esse dinossauro era herbívoro, comia plantas e ele tem a sua armadura e a sua clava que em uma rabada na perna de um dinossauro quebrava na hora. Isso é uma coisa impressionante, que não se vê todo dia, igual aos outros dinossauros. Agora vamos para o giganotossauro. Esse dinossauro era carnívoro, ele comia carne bastante, ele andava em bandos, mas como assim andava em bandos? Ele andava em bandos para caçar dinossauros maiores, como o brachiosauro. Ele andava em bandos para caçá-los. Ele era carnívoro, um dinossauro mais do que um dos outros. Vocês acham? Deixem nos comentários. Agora, vamos conhecer o Otarapto. Um dinossauro parente do Velociraptor. Ele tinha dentes grandes, garras de Velociraptor e corria muito rápido. Tá na cara, né? Agora vamos para um dinossauro que ninguém conhecia ao momento. Mas eu falei nesse vídeo, o Seismossauro. Ele comia plantas, palmeiras, várias coisas. Top! Se o dinossauro, apesar de que todo mundo que conheça ele, acha que ele não presta e tal, vocês mostraram, o dinossauro presta sim. Um dinossauro que presta. Ele presta demais do que, tipo, qualquer sauro, robôte. Mostra, tem um dinossauro rei. Eu conheci ele, um dinossauro rei. Tantã! Conheça o Indoraptor. O Indoraptor do filme. Ele era carnívoro, comia carnes, ele não parava de ficar com fome. Ele era muito rápido e não fazia barulho, mesmo correndo. E ele, ele correu a mão muito rápido, mesmo. E esse dinossauro torna um híbrido impressionante. Impressionante. Agora, conheço um loranossauro. Que eu não sei o que significa, mas ele era um dinossauro herbívoro. Top 10 não é, mas ele é top. Ele era muito velão. Ele era herbívoro, corria muito rápido, andava enviando-se e outras coisas do tipo. Agora, conheço um paquirinossauro. Pra quem já assistiu o filme dele, já conhece. Ele era um dinossauro parente. Ele é um dinossauro parente do Triceratops. Mas, ele corria muito, ele corria rápido. Ele, ele podia dar cabeçadas muito, muito fortes com o seu tufão aqui, ó. Tufão aqui, ó. E, ó, tufão. E isso deixa ele mais um filme. Conheço o dinossauro da Pangeia. Ele é um, conheço o Diplodoco. O Diplodoco. Ele era um dinossauro grande. Ele era muito grande mesmo. Não é do tamanho do prédio, de um prédio, mas... Ele era um dinossauro grande, muito grande mesmo. Não é do tamanho de um prédio. Ele era grande. Deixa eu falar isso. Com a minha palmeira, as outras coisas do tipo. Agora, conheça o Caronossauro. Mas, assim, é o Parasauro? Não. É um dinossauro diferente. É um dinossauro diferente dos outros. Ele... Dava cabeçadas. Eu acho, mas eu não tô falando que ele dá. Esse dinossauro... Era herbívoro. Corria rápido. E ele... Podia fazer coisas impressionantes que vocês nunca imaginariam. Surpresas. Agora, vamos para o seu parente principal. O Parasaurolop. Agora sim. O Parasauro era um dinossauro herbívoro. Comia plantas, essas coisas. Todo mundo sabe. Ele soltava um som. O Caronossauro e o Parasauro. E alguns dos seus parentes. Ele... Ele era rápido também. Mas... Aí, tem outros dinossauros mais rápidos. Ok. Mas ele não é tão rápido que nem vocês imaginam. O Parasaurolop. É um dinossauro. Mas pra fugitivo. De predadores. Vocês entendem? Eu acho. Agora, vamos para o espinossauro. Ele... Não vivia no mesmo lugar que os dinossauros. Nunca foram. Mas o Caracaradontossauro e o Oranossauro, sim, vivem no mesmo lugar na África. E o espinossauro é brasileiro também. Yes! O espinossauro... Tinha dois... Tinha dois jeitos que ele ficava. Ele... Existiam duas espécies dele. A bípede e a quadrúpede. Na África, encontraram o quadrúpede. Mas tem as duas espécies. Que nem a do filme lá. Só que o espinossauro era quadrúpedes. Fios. Mas também tem o quadrúpede e o bípede. O bípede e o quadrúpede. Ele brigava com o Caracaradontossauro e outros dinossauros, mas não tem o tiranossauro. Nunca. Falando do tiranossauro, aqui está ele. Tiranossauro, que significa rei dos... Lagarto rei. Ele era do tamanho de uma casa e o espinossauro é maior do que uma casa. Mas o espinossauro nunca foi mais sorte que o T-Rex. Nunca. O giganossauro também não. Nunca foi mais sorte que ele. Mas isso... Isso é um tema do Jurassic Park. Que o T-Rex morre para o espinossauro. Por quê? Porque o espinossauro ganhou do T-Rex. Não sabemos. Isso é porque o criador do filme fez... Ou é que ele gostava bastante do espinossauro. Ou que ele queria mostrar que dinossauros... Tem dinossauros mais fortes que o T-Rex. Ou é que ele não gostava. Que ele queria provar que o T-Rex não é mais forte que outros dinossauros. Isso. Agora tem mais três dinossauros de sobra. Conheça o estegossauro. Todo mundo quase conhece. Para quem gosta do estegossauro vai... E quem já sabe... Não é para vocês... Não é para vocês... Ai, deixa para lá. Para quem não sabe... E gosta do estegossauro... Vocês vão gostar demais dele agora. Eu acho. O estegossauro... Suas placas ósseas aqui, ó... Faz ele medir a sua temperatura. Ou seja... Estaria mais quente o corpo dele. Porque ele vivia em um lugar quente. Não sei onde que ele vivia. Mas era um lugar top. E eu não queria mudar. Agora conheçam o estegossauro. Um parente do Triceratops. Ele comia plantas, era herbívoro. O T-Rex era carnívoro. Isso que o dinossauro... Para os dinossauros são carnívoros e herbívoros. Aí o estiracossauro era herbívoro, corria em bandos. Mas eles fazem umas migrações. Não sei porquê. Eles faziam migrações. Mas o motivo... Eu não conheço tanta coisa do estiracossauro. Então já já eu vou passar para o próximo. E o próximo também eu não conheço. Eu não sei muita coisa dele. Então vou falar mais um pouco dele. Ele... Ele era um pouco veloz. Mas os seus predadores... Encaravam um pouco ele. Ele podia intimidar, eu acho. Mas nunca chegaria perto do T-Rex... Da sua intimidação. Então conheçam o Dicraeossauro. Vivia perto de pântanos. Ele era herbívoro. Comia árvores. Era lento? Era. Não era rápido. Então tornaria fácil a caça dos seus predadores. E aí pessoal. Gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado do vídeo. Dá tchau da Correx. Pessoal. Vou deixar uma coisa clara para vocês. Posso trazer outros vídeos de... De dinossauros falando deles. Mas vocês tem que deixar like. Prometem que vão deixar like? Espero que sim. Que eu posso trazer próximos vídeos. Ou de jogos. De Yu-Gi-Oh. Gosto de Yu-Gi-Oh. Para quem gosta de... Deixa like. Fala para o pessoal. E falou. Tchau. Compartilhe esses vídeos meus com seus amigos. Falou.